Neste domingo, Bernadette procurou a delegacia da Polícia Judiciária Civil de Sorriso para registrar um boletim de ocorrências, informando que a urna na qual ela tentou registrar seus votos estava com problemas. Segundo ela, ao digitar o número para presidente, o voto do seu candidato não apareceu, o que a deixou em dúvida quanto à segurança da urna. Eu estou totalmente indignada que eu fui cumprir o meu direito, o meu dever de cidadã, fazer a minha votação. Meus candidatos todos aparecem confirmados e na hora do presidente, a minha urna não aparece confirmação nem a foto do meu candidato. Eu vou fazer o meu BO, porque eu sou brasileira e eu acho que se eu tenho o dever, eu tenho o meu direito também. A senhora comunicou ao presidente da sua sessão? Eu comuniquei o presidente, ela levantou da mesa, veio até ali, só que já tinha apagado, apareceu o fim. Ela disse, ah, é normal. Cheguei em casa, coloquei no meu face que eu estava indignada porque não tinha conseguido confirmar o voto do meu candidato. E aí as pessoas me dizendo, não, é fraude, é fraude, corre que é fraude. E eu vim registrar meu BO. Seu Hermilo também procurou a delegacia por se sentir lesado pela suposta falha da urna. Ele conta que ao tentar votar no presidente, a urna encerrou a sessão antes de ele confirmar o voto. Quando chegou na hora de confirmar o presidente, não apareceu imagem nenhuma. E sumiu. Só apareceu um chuvisco e encerrou a sessão. Segundo a Justiça Eleitoral, o índice de urnas eletrônicas que apresentou problemas em Sorriso foi baixo. De 240 equipamentos, apenas três foram substituídos, informou o juiz Anderson Candiotto em entrevista coletiva. Segundo o magistrado, sempre que o eleitor reclamou, houve acompanhamento dos casos, nos quais foi constatado que não havia defeito na urna, mas sim falha de interpretação do eleitor. São dois candidatos ao Senado. O eleitor votava no primeiro senador, aparecia a foto e ele digitava confirma. Quando aparecia o segundo voto para Senado, o candidato achava que era para governo, o eleitor achava que era para governo e digitava o voto para governo, que são só dois números, que é o voto de um partido. Aí como o segundo voto para Senado, se você coloca o partido, é voto de legenda, não aparece foto de candidato, porque é a legenda, aparece o nome do partido. Aí a pessoa não sabia, confirmava, votava, aí aparecia para governador, ele achou que já tinha votado para governador, ele queria votar para presidente. Aí ele digitava o número de presidente na hora do governador, não confere, não bate os números, ele achava que a urna, que o candidato dele não estava registrado e ele acabava anulando aquele voto. Na grande maioria dos casos foi isso que aconteceu. Nós tivemos casos, inclusive, de eleitor que queria votar no Mato Grosso em candidato do Rio de Janeiro, em candidato de São Paulo, e aí o eleitor estava nervoso, criando confusão no local de votação, dizendo que a urna não tinha os dados do candidato dele. Para o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, as urnas são absolutamente seguras e protegidas por criptografia.